Graças à coragem, à bravura e ao espírito de inovação dos nossos pioneiros que plantaram a semente do que hoje nós temos como sedimentada a aviação policial no estado de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A missão do Comando de Aviação é executar as operações aéreas de segurança pública e de defesa civil potencializando todas as atividades da Polícia Militar do estado de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL É uma honra estar à frente do Comando de Aviação da Polícia Militar do estado de São Paulo, nessa data comemorando os seus 35 anos de serviços prestados à sociedade paulista e podendo continuar voando para servir. A CIDADE NO BRASIL A nossa vocação é proteger e salvar vidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.